Olá, neste tutorial iremos mostrar como o mapa de atividades deverá ser elaborado. Inicialmente, todo professor deve saber o número de semanas em que a disciplina será ofertada. Logo em seguida, o próximo passo é definir quais são os temas principais que serão abordados na disciplina. E aí, o professor deve colocar esses temas principais distribuídos entre as semanas nessa primeira coluna. Logo em seguida, quando definir o tema principal, é necessário definir os subtemas que normalmente estão vinculados a esse tema principal. Definindo os subtemas, o professor deve estabelecer quais são os objetivos específicos. Lembrando que os objetivos específicos são o que o professor define para atender ao aluno. E depois que ele definiu os objetivos específicos, ele vai poder, assim, criar as atividades que atendam a esses objetivos específicos. E a quarta coluna é onde o professor vai colocar as atividades que ele elaborou. Para o maior aproveitamento dos alunos, é importante que as atividades sejam variadas, diversificadas, que sejam mescladas atividades de aprendizagem colaborativa, com trabalho em grupo, experimentos, questionários e fóruns. E ao definir as atividades, o professor deverá informar se essa atividade tem características teórica ou prática. Consideramos teórica as que exigem apenas leitura. E as atividades práticas são aquelas que exigem o desenvolvimento de alguma atividade no ambiente virtual de aprendizagem, ou algum experimento no laboratório. Cada atividade deve ser definida qual é o recurso do Moodle que será utilizado. E aí a gente tem a coluna específica para colocar qual é o recurso do Moodle que está sendo utilizado. Então, entre os recursos, é possível ser só um link para arquivos, página, fórum, questionário, envio de arquivo, várias outras opções que tem dentro do Moodle. Assim que a gente definiu qual é o recurso, a próxima coluna vai ser definido o grau de dificuldade que a gente classifica entre baixa, média ou alta. E isso facilita para fazer uma análise do planejamento e verificar se a distribuição do conteúdo, das atividades, está equilibrada para o aluno. E não há uma concentração muito grande de atividades de complexidade alta em um momento e de baixa em outro. Então, essa coluna é importante para isso. Logo em seguida, a gente vai ter a coluna onde vai ser colocado as notas de cada atividade. Em geral, um curso vale 100 pontos. Então, é distribuídas as notas por cada atividade nessa coluna. Essa outra coluna representa o percentual de conteúdo desenvolvido. A gente sabe que na educação à distância é difícil determinar os tempos nas tarefas, pois isso depende de cada aluno. Então, esse percentual é o percentual de conteúdo atingido dentro da carga horária da disciplina. E a última coluna, que também é bem importante, é a de observações. É nela que o professor deve especificar o que ele necessita durante ou após o desenvolvimento das atividades propostas. Bom, depois de preenchido todas as informações, está concluída a montagem e o planejamento do mapa de atividades.